Para você que quer saber mais da nova geração Lander ABS, confira o vídeo e descubra mais sobre essa incrível moto. Vá de Lander ABS. Vá com tudo. Pilotar a nova geração Lander ABS é uma verdadeira aventura. Sem abrir mão do seu DNA, é a moto perfeita para todo tipo de terreno. Seja na terra, na estrada ou nos desafios urbanos do dia a dia. Uma moto que reúne o melhor de três consagrados modelos da Yamaha. O design da XT660, o conforto da Teneré 250 e a agilidade da Lander ABS. Além de quatro anos de garantia. O motor da nova Lander é o já consagrado 250 cilindradas Yamaha, que reúne durabilidade e economia. A segurança é um grande diferencial da nova Lander. Ela conta com sistema ABS de série na roda dianteira e freio a disco na roda traseira. A tecnologia ABS evita o travamento da roda dianteira em frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência do piso, como em dias de chuva ou asfalto sujo, minimizando o risco da derrapagem frontal da moto. E olha só, para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. E para garantir uma melhor iluminação, conta com um farol full LED e luz de posição que acompanha o movimento do guidão. E também lampejador de farol alto, que é o item útil em ultrapassagens e cruzamentos. Um diferencial que dá mais segurança para o condutor. Além da segurança, a nova Lander também proporciona mais conforto para você e para quem vai no garupa. Seu assento é mais largo, tem dois níveis e uma densidade de espuma mais macia. Tudo isso trazendo uma nova ergonomia que melhora o encaixe do condutor à moto. E isso faz toda a diferença, pois minimiza o cansaço após um dia de pilotagem. A suspensão é outro ponto importante para contribuir no seu conforto. Na parte traseira, apresenta a suspensão do tipo monocross com link, que é equipada com um amortecedor ajustável em cinco níveis de regulagem. Ou seja, você pode deixá-la da maneira mais apropriada para a sua pilotagem. Para uma pilotagem mais confortável, o ideal é deixar a suspensão mais solta. Agora, se você prefere uma pilotagem mais aventureira, sugerimos que deixe a suspensão mais rígida para que a moto fique mais firme com uma pilotagem mais estável. Para fazer o ajuste da pré-carga da suspensão traseira, é bem simples. Utilize a ferramenta de ajuste da suspensão. Posicione a ferramenta na horizontal, bem aqui, nos dentes onde a ferramenta se acopla ao amortecedor. Depois, gire no sentido horário para deixar a suspensão mais rígida. E se girar no sentido anti-horário, vai deixar a suspensão mais macia. Viu como é simples? Conforme você for experimentando a moto e conhecendo o seu estilo, você encontrará o equilíbrio ideal entre conforto e estabilidade. Para você enfrentar qualquer terreno com mais estilo, a nova geração Lander ABS vem com um design inteiramente redesenhado. O conjunto está mais robusto e as linhas mais agressivas, que se destacam no visual dos faróis e lanternas. O motor e a balança da suspensão agora são na cor preta, conferindo mais modernidade. Além disso, também possui o gancho para capacete, que pode ser travado e destravado com a chave. Sem falar no novo chassi, que é do tipo berço semiduplo. Agora está ainda mais resistente, suportando mais peso no bagageiro. Os controles da nova Lander são muito funcionais. Aqui você aciona o farol, aqui você liga a seta e aqui fica a buzina. Neste manete esquerdo aciona a embreagem, no direito, o freio dianteiro. Outra novidade da nova Lander é seu painel digital completo, onde é possível visualizar diversas informações da moto. Vamos ver como é fácil ter acesso aos comandos e todas as funções deste moderno painel multifuncional. Olha só. Cada vez que o botão Select no painel for pressionado, uma informação é mostrada. Temos aqui o odômetro total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Este é o odômetro parcial, ou Trip1. Apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que você zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão Select pressionado por um segundo, depois de encontrar a função Trip1. Já a função Trip2 é semelhante à Trip1. Você pode medir dois tipos de viagens diferentes. Por exemplo, em Trip1, medir a quilometragem de uma determinada viagem. E em Trip2, medir a quilometragem da semana. Quilômetro por litro. Permite que você visualize o consumo de combustível em tempo real. Nessa função, dá para saber quantos quilômetros a motocicleta está rodando com um litro de combustível, conforme a sua aceleração. Consumo médio. Indica quantos quilômetros, em média, a motocicleta está rodando com um litro de combustível. Você pode zerar essa opção para que a contagem seja feita a partir de um determinado momento. Por exemplo, você pode zerar o AVE após completar o tanque de combustível e observar a média calculada ao chegar na reserva. E aqui temos o relógio, com a hora atual. Para ajustar o relógio, basta pressionar o botão Select por dois segundos e então os dígitos da hora começaram a piscar. A Lander ganhou mais autonomia com o novo tanque, cuja tampa é no estilo aviação, de 13,6 litros, que permite viagens mais longas. Ideal para você curtir a estrada e fazer viagens para praia, campo ou montanha. Além disso, possui sistema Blue Flex, que permite abastecimento com álcool ou gasolina. Falando em viagens e necessidade de levar bagagens, A Yamaha preparou o Kit Touring, com alguns acessórios como para-brisa em policarbonato, bagageiro, bauletos com opção de 33 ou 35 litros, protetores laterais e protetor de poeira. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado e oferece vários benefícios, como a exclusiva Revisão Preço Fixo, onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão e ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. Ideal para quem gosta de se programar e ter muitas vantagens. garantindo economia, transparência e a valorização da sua moto. Agora você já sabe, a nova Lander foi desenvolvida para você pilotar na cidade, na estrada ou na terra com mais segurança, conforto e agilidade. Tudo com muito estilo. Quem já tem uma, sabe bem disso. Yamaha Lander ABS. Vá com tudo.